E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, eu vou fazer um encontro com a Personal Trainer, com o meu Uno. Esse Uno aqui, peraí. Para tudo, Jack. Cê tá mijando no Uno. É isso mesmo. Cê tá... Para com isso. Para de fazer xixi no meu carro, mano. Ei, cachorro. Esse cachorro, rapaziada, ele é complicado, mano. Ele é complicado, viu? E tipo assim, eu chamei ela pra gente tomar um sorvete no intervalo em que ela tem de uma aula até o treino dela. Pelo que ela me falou, ela tinha um tempo livre e dava pra gente sair pra tomar um sorvetinho e trocar uma ideia, conversar um pouco ali. E, rapaziada, eu tô indo lá encontrar com ela, só que eu vou com o meu Uno. Eu não vou com o Audi, nem de caminhonete, nem de XJ. Eu vou com o meu Uno, porque eu quero fazer um teste com ela. Eu quero fazer dois testes, né? O primeiro é se ela vai topar andar de Uno comigo. Isso aí, eu não sei. Eu acredito que ela não vai ter problema. Agora, o negócio vai pegar na seguinte coisa. No meio do caminho, eu vou fingir que o Uno estragou e que tem que empurrar ele pra gente dar um tranco. Porque aí, dando um tranco, ele vai e consegue ligar e funcionar tudo certinho. Mano, qual será que vai ser a reação dela, velho? Porque esse carro aqui é todo mexido, né? Tipo assim, ó. Olha lá, ó. O cachorro fica louco. Olha lá, rapaziada, ó. Suspensão à harta, ligado? Ele também tem aqui um som, ó. Se liga, ó. Olha o som dele. Olha o som desse carro, mano. Entendeu? O som dele é animal, tá ligado? É coisa de outro planeta. Tem até escada, meu filho. O carro é chave, mano. Então, tipo, galera, olha o jeito que treme, mano. Olha o jeito que treme, mano. O negócio treme tudo. O Jack fica até meio em choque aqui, ó, com o carro. Então, vocês imaginam a personal na hora que eu chegar lá pra encontrar com ela. Bom, vocês já viram que a ideia é boa. Então, galera, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra mim fazer mais trollagens, mais testes igual esse. Beleza? Conto com a ajuda de vocês. Vamos sair daqui de casa agora. Vamos lá fingir que o nosso uneiro estragou pra ver se ela vai querer me ajudar ou não. Bora lá. Rapaziada, já tô chegando aqui onde eu marquei de encontrar com a personal. Mano, é uma honra ela ter aceitado aí, né? Esse pedido que eu fiz pra ela da gente sair, tomar um sorvete, conversar um pouco, né, mano? Sobre o que dá pra gente treinar aí nos próximos tempos aí, né? Porque eu vou voltar a fazer minha dieta, moleque. Vou voltar a fazer minha dieta, vou ficar fortão de novo. Vocês vão ver, rapaziada. E eu quero ver a reação dela, mano, na hora que eu fazer a pegadinha aqui com ela, velho. Que, tipo assim, a gente vai levar ela, né, mano, pra alguma rua, assim, que dê pra me parar o carro. E eu vou fingir que o carro não tá funcionando, que o carro não tá andando. E eu vou pedir pra ela me ajudar a empurrar pra dar um tranco. Vamos ver, mano, se ela vai me ajudar, tá ligado? Não sei se ela vai me ajudar, não sei. Vamos fazer o teste, né, rapaziada? Será que ela vai ser gente boa aí de pegar e ajudar a empurrar o Neira aqui, mano? A gente vai descobrir, tá ligado? Vamos descobrir, ó. Ó o sonzeiro do mundo, rapaziada. Nossa senhora, rapaziada. Muito forte, né, mano? O som do mundo, velho. O negócio treme tudo, mano. Pelo GPS é logo ali, tá ligado? Então, vou estacionar por aqui pra ver onde que ela está. Ela tava por aqui. Nossa, meu irmão não sofre pra subir aqui, meu povo. Nossa, tô brincando, hein, meu irmão. Vamos subir aqui, vamos tentar. Sobe, desse jeito. Não sei, né, meu irmão. Aí, rapaziada, praticamente pegou, hein? O bichinho tá baixo, hein, mano? Morreu aqui. Tá de boa, né? Vou parar aqui, então. Deixa eu avisar ela, então. A gente chegou, né? Não sei se ela vai... Eu acho que ela não vai falar nada do carro, tá ligado? Minha parte mesmo, mano, é ver se ela vai querer me ajudar a empurrar, né? Porque eu vou pedir ajuda pra empurrar. O carro não vai andar. Vamos ver se ela vai me ajudar aí. Andei pra ela que eu estou aqui. Vou dar uma foto desse lugar aqui, ó. Tá aí. Mandei. Agora é só esperar ela. E... Será que ela vai ajudar a gente a empurrar, rapaziada? Mano, vocês têm que deixar muito like nesse vídeo. Vocês deixando like, eu sei que vocês estão gostando desses vídeos aqui. E aí eu trago muito mais vídeos pra vocês no canal, beleza? E também mais vídeos com a personal, né, mano? Porque a gente vai começar nosso projeto e dá pra gente fazer bastante coisa no meio do caminho aí, né? Dá pra gente fazer umas trollagens, dá pra fazer uns desafios aí legais. Então, deixa o like aí que ajuda a gente demais, beleza? Mano, o que me resta aqui agora é esperar, tá ligado? Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Rapaziada, eu acho que ela, hein? E aí? E aí? Tudo bom? Eu acho que ela, hein? Achei que você ia falar. Beleza ou não? Beleza. Ah, a localização que você me mandou deu aqui. Tô louca, ela do outro lado. Daí eu parei aqui porque não tinha como eu parar ali, sabe? Ah, tá. Ali no... Ah, sim, de boa. Eu achei o lugar. É, eu não achei o lugar ali, sabe? Eu peguei e trouxe uma barrinha aqui pra morrer no fundo. Ah? Eu trouxe a barrinha, tô morrendo de fundo. Foi mal você querer. Quando eu sair aqui, eu vou ter que dar uma mexida. Ah? Vamos. O que que você ia? Até que tá quente. Ai, eu trouxe essa barrinha aqui pra eu comer, tomando de fome lá, almocei ainda. Almoçou? Não, tem que almoçar. Se você quiser, pode comer um lanchão. A gente vai certinho. Mas se você aceitou minha casquinha, já... Já tá valendo, né? Mas você não quer um lanchão? Se você quiser, eu bato o lanchão com você. Será que dá tempo? Não. Eu acho que dá, hein? Porque três e meio tem que dar outra aula. É? É. Tá cedo aí, né? Tá. Nossa senhora, tá difícil passar aqui. E o trânsito que eu vim em meio-dia e pouco? Tava muito lotado o trânsito. Muito? Muito carro. Tá demais. E você tem dado muitas aulas por aí? Hoje tá mais de boa, sabe? É que o aluno ligou em cima da hora. Meio-dia, mais ou menos. Quase perto do meio-dia. Pra eu ir. Aí eu fui, daí logo em seguida tinha aqui um outro. Agora só três e meio. Aí tá de boa. Mas aí ficou meio corridinho. O que que é esse negócio aí que você fica perto do mundo? Não, é pra arrumar aqui pra nós a altura do carro, sabe? Ah, tá. Daí faz um barulho. Quer que eu coloque uma música aqui pra ouvir? É, é pra arrumar. Beleza. Misericórdia. Não tem muito alto? Nossa Senhora. Ah, desculpa. Ai, misericórdia. Ah, não achei que tá tão alto, né? Então foi nada, então pode deixar, então. Ai, Jesus Cristo. Ô, mas e agora o nosso treino aí, né? Tem que fazer o nosso treino, hein? Tem, mas e agora esse negócio das academias fechando oito horas, né? Que droga. Eu quero treinar, nossa. Até dia 31 de julho. Tá de prova aí? Não, sim, é. Torcer pra... Ah. Pra eles adiantarem, pra ver se abre antes, né? Até mais tarde, vai que... Então, porque eu tô... Mike, eu vou arregaçar nos treinos, como sem os treinos combinados. Se prepara. Alô, rapaziada. Vai ser, vai ser massa. Por que me arregaçar no treino? Vai ser top, você vai ver. Nossa Senhora. Pra que lado quer algo? Nem aqui, hein? Ah, pra esse lado aqui eu sou perdida, hein? É. Meus caminhos é tudo decorado. Se pedir pra ir pra algum lugar, eu já não sei. Sério? Sério. Aí é complicado, né? Tem que aprender o caminho antes. Não, também sou meio perdido, sabe? Bem perdidinho, assim, tem hora. Não entendo nada. Nossa, eu tenho dificuldade. Deixa eu ver se minha máscara tá aqui, ó. Tá aqui. Já posto. Deixa aqui na mão, né? Você tá com fome? Você já almoçou? Eu almocei. Você almoçou? O que você comeu? Comeu arroz, feijão, assim, sabe? Ah, gostoso. Tá estranho. Mano, que do céu. Tá vendo que tá na descida, né? Deu caldo. Ué. Tá feiga. Alô, não liga? Normal. É aqui, vira a chave aqui pra você ver. É normal, acontece. Por que eu tô mentindo? Fazer o quê? E agora? Vai ter que empurrar. Vai ter que dar um tranco. Vai ter que dar um tranco. Será que consigo dar um tranco? Eu não sei, porque eu não sei dar tranco. Como que dá tranco? Nossa, mas como que eu vou empurrar e dar o tranco ao mesmo tempo aqui? Como que dá tranco? Se você quiser eu empurro, você dá o tranco? Não sei. Você empurra? Não é? Fazer o quê? Como que não vai ficar aqui parado? Não, o tranco é assim. Você tem que empurrar pra dar um embalo pro carro ligar, sabe? Daí eu engato e solto, daí eu acho que ele liga. Tá, o que você quer que eu faça? Qual dos dois? Ah, deixa eu tentar de novo. Tá, tenta aí, vem. Que coisa que você fala. Meu, não liga. Não é zoeira, meu. Ah, fazer o quê? Ué? Vai ter que dar um... Vai ter que resolver. Será que consigo dar um embalo aqui? Não vai. Também, ó. Se eu estivesse treinando, eu estaria com mais força. Não vai, ó. Não vai, não vai. Eu acho que você vai ter que dar ajuda, hein. Eu ajudo. O que você quer que eu faça? Você pode empurrar? Eu empurro. Ainda bem que tá na descida, né, mãe? Ainda bem que eu tô treinando no bracinho por esses dias, né? Não, só dá um empurrãozinho ali mesmo. Só pra... Tá bom. Olha aqui no celular. Ah? Olha aqui no celular. Deixa a porta aberta. Tá, no já, tá? Aham? Se eu gritar já, você empurra. Então, eu vou deixar a porta aberta? Não, é... Eu abro, eu abro. Não tá, abre aí, viu? Deve ser palo. Tá. Poxa, rapazinha. Será que devia ter parado na subida? Acho que não, né? Não tá demais. Vai! Tô com bancada. Tô com o pé no freio, mano. Tô com o pé no freio. O carro tá travando. Ei! Ele... Ele tá travando. Eu não sei. Mexedora de carro, eu não entendo. Duro de novo pra me ver. Vai! Não, rapaziada. Depois de ser, ela merece até um super lanche. Ó. Não, vai dar. Agora tem que ligar. Quase. Olha! Funcionou! Vai tirando aqui, ó. É treino pesado, cortando as pernas. Mas ele tava pesado pra empurrar ali? Não tava. Aqui nem... Descida de boa. É, então. Descidia. Mas, ó. Ele tá travando, ó. Ele trava, ó. Já pega o irmão? Aqui, ó. Eu não sei se é porque acontece tipo isso, sabe? Deve ser... Será que não é isso aí que tá pesando o nome do seu carro? Será? Eu acho que é isso aí que tá pesando. Será? Nossa, o pessoal vai xingar nós na rua aqui, não vai não? Não vai não. Não acontece. Se ele xingar, ele já ajuda a empurrar, já. Olha! Ele foi andando sozinho na hora que apertou, você viu? Eu acho que não sei. Tem alguma coisa errada aqui, hein? Hum? Ah, não sei. Eu não entendo de carro. Mas que legal que você ajudou a empurrar. Obrigado, viu? É difícil eu acho alguém querer empurrar, né? É bom que eu já faça um exercício. Já faça um exercício? Nossa, então eu vou te levar pra andar no Chevette. Então, aí você vai... Vou mandar por quê? O Chevette que acontece. É, porque vai ter que empurrar toda hora. Vem, você já me avisa que eu nem vou fazer cardio no dia, então. Ô, louco. Aí sim, hein? Já faz. Olha, eu achei que se não era o carro, travasse, eu ia até ficar bravo. Falei, nossa, como que você... Ah, é de boa, parece. Chamei pra andar no carro que não consegue andar. Agora, deixa eu poder ser aqui, então. E, nossa, merecia até duas casquinhas agora, hein? Me ajudou a empurrar o carro. Me ajudou mesmo, né? É que merecia um... O que vocês acham, galera? O que vocês acham aí? Deixei nos comentários aí. Tava gravando, ela achou que era... Que era só um vídeo de... Andando de carro, né? Mas, na verdade, era pra ver mesmo qual que era a sua reação, sabe? Foi bem legal, da sua parte, ajudar assim, né? Eu acredito que tem pessoas que não ajudam, né? Tem pessoas que vão falar... Ai, meu Deus, também, esse carro é velho. É um ônibus, tem uma escada em cima. Então... Ah, não, nada bem. Bom, rapaziada, vou parar ali, então, né, mano? Vamos encontrar uma casquinha. Vamos tomar uma casquinha, porque o personal aqui já tem que dar aula. Tem que dar aula, claro. E eu tenho que dar aula também. Tem que dar aula nos vídeos aí, gravar pra vocês, tá ligado? Passar em casa e almoçar ainda. Não vai querer comer um bachão? Vai manter a dieta? Ah, vamos começar um sorvete, daí a gente já vai. Só um sorvete, né? É, só não vai ter... não vai dar tempo, ó. É. Até o almoçar e dar aula. Você que sabe. Então, beleza. Estamos chegando ali já. Aqui tá mais de boa, né? Eu presto. Aqui? Partinho, já. Ah, pelo menos, né? Tranquilo. Ainda bem que eu tava de leg, né, de tênis. Por quê? Tipo, é pra empurrar, que nem é mais fácil. Ah, pra fazer exercício. Tá bom. Exercício de uno. Passar seu pedido. Oi, papai, senhor. Dá duas casquinhas pra mim? Todo dia? É mais difícil. Duas casquinhas? Ah, sim. Gostaria de ensiar pra apenas o véu? Oi? Gostaria de ensiar lá pela apenas o véu? Sim? Não, não. É muito legal. Agora a batatinha. Passe alguma coisa de risco? Só? Você pede o carro? Não. Toma esse pagamento? Cartão. Défica ou crédito? Crédito. Só que você pede no meu prato, por favor? Beleza. Obrigada, amor. Por que você tá com medo da casquinha recheada? Ai, mãe, que eu tô comendo muita bobageira ultimamente. Rapaziada, essas pessoas fitness, né? Você vê como que é, mano? Eu tô terrível desde sábado. Eu tô aqui causando discordia aqui no negócio, meu. Como é que tá querendo acabar com a minha dieta? Ah, rapaziada, ela treina bastante, né? Você treina quantas horas por semana, mais ou menos, assim? Quantas horas por dia? Por dia? 40 minutos, 50. 40 minutos? Por dia. É de segunda a sexta que você treina? Ou de segunda a segunda? Eu treino mais segunda, quarta e sexta. Ai, que delícia. Ai, isso aqui não é nosso, não, né? Isso aqui fica pra mim, esse negocinho aqui? Ô, louco, eu achei que ele ia dar tão certo aqui no carro. Como é que ele ainda dá pra você? Ai, como que pega aqui, ó? Pega aí. Valeu, mãe. Opa. Puxa aqui pra mim o guardanapo aqui de baixo aqui, por favor. Aê, ó. Obrigado, hein? Nossa. Que gostoso, né? Muito bom. Muito bom. Rapaziada, ela não aguentou. Comer a casquinha dela, ela me deu, mano. Eu comi a minha inteira. Mas é porque eu comi a barrinha de um. Mano, é. Não dá um desconto pra ela, né? Mas confesso que eu também não fiquei tão triste, não. Porque, hum. Galera, isso aqui é muito bom, velho. Muito bom. Agora, vou fazer o seguinte. Eu vou levá-la ali, onde ela vai fazer o treino dela, tá ligado? E volto com vocês na hora de chegar lá em casa. Ok? Bom, rapaziada, voltei pra casa e eu confesso pra vocês. Eu tô surpreso, mano. Não acredito que, tipo, ela ajudou mesmo. Eu acho que talvez eu tinha que ter pego um pouco mais pesado. De repente, sei lá, ter parado numa subidona, assim, pra gente já testar também. Se ela era forte, né, mano? Igual ela fala que é nos treinos, né? Porque ela treina pesado. Então eu acredito que ela ia ter uma forcinha. Mas o teste não foi de força. Foi um teste pra ver a humildade dela. E ela se mostrou ser uma pessoa bem gente boa. Uma pessoa bem humilde. Ajudou a gente a empurrar o ONU. Ela tem um ponto aqui conosco, não é verdade? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Eu vou estar lendo tudo. O Jack também vai estar lendo tudo, né, Jack? Ainda mais se falar comida, né? Se falar que é comida, o Jack tá dentro do seu comentário no mesmo momento. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! Fui! Fui!